Oi gente, tô aqui de volta com mais um vídeo sobre o verão, inclusive minha roupa que de hoje nem é tão adequada pra falar, né? Mas tudo bem. Então vamos lá falar sobre máscaras que vão beneficiar muito nosso cabelo no verão. Então assim, pensar que o cabelo no verão, o que é que acontece? Uma exposição maior aos raios solares, o que já causa uma degradação ali no nosso cabelo, né? Um envelhecimento precoce, pode acabar desbotando o nosso cabelo, a coloração, né? Se você usa progressiva, né? O sol, ele causa muito ressecamento. Então o cabelo com progressiva já é um cabelo que precisa bastante de água, né? Então se você se expõe mais ao sol, ao calor, então tudo isso vai acontecer, né? Então falta hidratação, maleabilidade, etc. Então o rol de máscaras que eu trouxe aqui são máscaras que doam muito tratamento, ao mesmo tempo que traz muita maciez. Porque não existe nada melhor do que você voltar da praia com seu cabelo duro, Você voltar da piscina com seu cabelo duro e proporcionar ele um efeito de hidratação, de maleabilidade, de sedosidade e nutrição também. E ao mesmo tempo trazer aquele efeito, aquele efeito repulpante pro cabelo, aquele efeito realmente trazer mais massa pro cabelo, né? Como está meu cabelo aqui de hoje, que eu amei aqui o resultado, que é da máscara que já já vou falar pra vocês. Então, vamos lá começar, vou começar aqui pelas máscaras nacionais, tá? Eu trouxe aqui três pra vocês, mas a terceira aqui, nacional, vou deixar em último lugar aqui do top, que vocês vão entender o porquê. Então vou começar aqui com uma máscara maravilhosa, que eu sei que eu tô devendo resenha pra vocês, mas que eu fiquei encantada. Eu já amava a versão antiga e a versão nova, eu passei a amar mais ainda, que é a fitomanga da Weed Care. Gente, não me cansa de falar desse produto aqui, então é um produto que traz hidratação, traz também um nível de reconstrução pro cabelo, sem deixar o cabelo rígido, tá? A máscara antiga da fitomanga vinha com queratina, agora não vem mais, então hoje em dia vem com óleo de argã, vem com uma outra composição, assim, bem melhorada. A Weed Care deu um tapa na composição, então... Mas o cheiro é aquela coisa maravilhosa, aquele cheiro tropical, de mousse e de manga, sabe? Muito bom. É um cheiro de manga natural, sabe? Não é nada, assim, artificial de bombonzinho, confeito, balinha, não. A máscara aqui tem um efeito T, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ah, ela é maravilhosa, ela tem esse efeito T, ó, e é uma coisa muito gostosa de passar no cabelo, então, assim, é um bálsamo pro cabelo. Nossa, o cheiro é incrível. Então é um bálsamo pro cabelo, pro cabelo que tá, assim, seco do deserto, sabe? Então, se você chegar em casa e passar esse produto aqui, com certeza você vai ter um benefício maravilhoso. Essa máscara é simplesmente incrível, inclusive, a versão antiga, que ainda chamava CC Cream, eu trouxe num outro vídeo de rotina pós-praia, que eu vou tentar deixar aqui no card pra você, tá? A próxima máscara aqui, que, gente, estou apaixonada, estou apaixonada. Eu já amava muito a máscara da Trans, né, a NETMASC, e agora eu estou apaixonada por essa, que é a Miracle Summer. Gente, que máscara é essa, né? Eu comprei essa máscara aqui lá no Privalia, né, então eu tinha ainda o cheque presente lá, e aí saiu com um valor bem bom. É a máscara que costuma ser, assim, mais ou menos o valor de R$130, R$140, R$150, mas lá saiu bem barato, acho que saiu com R$70, acho que eu tinha um cupom, um cheque presente lá de R$100. Mas, gente, que máscara simplesmente incrível. Eu, no dia, eu fiquei na dúvida entre comprar essa aqui, a Summer, ou comprar a Miracle tradicional. Inclusive, eu tenho o shampoo e condicionador Miracle tradicional, mas eu optei por essa aqui pela composição. Eu achei essa composição aqui melhor do que a Miracle tradicional, porque eu acho que a Miracle tradicional pesa mais pro lado da reconstrução, tá? Essa aqui, gente, ela tem uma composição simplesmente incrível, a de H&R, a máscara 3 em 1. Então, ela é uma máscara que ajuda a proteger o cabelo tanto antes, né, da exposição solar, mar e piscina, quanto a salvar o teu cabelo depois desse evento, né? Então, assim, é uma máscara muito boa, gente. Ela é, assim, uma manteiga. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu vou trazer resenha aqui dela, tá? Fiquei até com medo dela dar algum efeito rebota no meu cabelo, mas não deu. Ela é uma máscara assim, ó. Ela é uma manteiga, gente. O cheiro, o cheiro, assim, um cheiro bem suave, um cheiro bem tranquilo, não é nada muito espetaculoso, não. Mas, assim, o resultado é espetacular, espetaculoso. Ela vem aqui com os níveis, né, dizendo o nível de reparação, né, de proteína e lipídio totalmente cheio. Então, aqui, ó, full, tudo cheio, tudo cheio mesmo. Mas, assim, não traz efeito de enrijecimento pro cabelo, tá? Então, realmente, eu amei o efeito dessa máscara. Então, diferente daquela do Boticário, eu acho que eu tava procurando o sensorial naquela do Boticário. Tava procurando o sensorial dessa aqui, mas, gente, não deu. Aquela do Boticário, realmente, ela tinha tudo pra estar aqui nesse top, mas, realmente, é uma linha que foi totalmente reprovada, né? Mas, essa aqui, simplesmente, incrível. Então, se você vir por aí dando bola, você quer uma máscara para o verão inteiro. Investe na Trânsito, que é uma linha de salão, simplesmente, incrível. É, dando continuidade aqui, né, eu vou falar pra vocês aqui, uma máscara de hidratação. Muita gente me pergunta aqui qual etapa eu faço depois de ir à praia, né? Então, vai depender do grau do dano do seu cabelo. Mas, geralmente, o nosso cabelo, ele volta mais enrijecido, porque o pH tá lá em cima, etc, etc. Então, eu acho que o primeiro tratamento deve ser, se você for escolher as etapas separadas, né? Se a máscara for assim, puramente H, puramente N, puramente R, eu escolheria uma máscara de hidratação, mas que ela trouxesse um que é a mais pro cabelo. Como, por exemplo, a minha amadíssima Moistre Ampoulo. E não me canso de falar dessa máscara. Ninguém tira essa máscara de mim, porque eu amo muito ela. Então, essa máscara aqui, ela tem ceramidas e tem vitamina E. Tanto a ceramida quanto a vitamina E, são duas lipídios, né? Então, trazem esse efeito sensorial de nutrição pro cabelo, ao mesmo tempo que o cabelo tá macio, hidratado, leve, mas sem aquele efeito nuvem, né? Porque, imagina, tu já vem com o cabelo desse tamanho da praia. Tu trazer uma hidratação com efeito nuvem, vai ficar uma maria betânia, né? Mas, não. Essa aqui, simplesmente, ela é incrível, é sensorial, é maravilhoso. Tem lá nela, usa cupom desconto, tá? Se você vinha a promoção aí, inclusive, tava saindo esse kit dessa máscara com o shampoo de 600ml, os dois por 180, acho que era 180, uma coisa assim. Então, vale muito a pena, realmente. E tem da versão pequenininha também, né? Caso você queira testar, a Keraziz agora lançou a versão pequena. Tô apaixonada por Keraziz, gente. Poderia viver só de Keraziz, tá? Sinto muito pra quem não gosta, mas vocês vão ouvir muito eu falar aqui da Keraziz. Não porque eu ganhei, né? No caso, essa máscara aqui, eu nem ganhei dela, usa. Eu comprei na época, cosméticos na época, tá certo? Vamos falar aqui da próxima. A máscara aqui também traz o resultado 3 em 1, simplesmente, sensacional. Que deixou meu cabelo assim, nesse estado, né? Um cabelo mais cheio, um cabelo com vida, um cabelo com brilho. Maravilhosa da vida, bad head. Gente, que orgulho. Que maravilha eu poder falar dessa máscara aqui no canal. Porque é a máscara que eu sonhava em ter. Eu viajava falando e tal, e ficava assim, simplesmente, encantada com o resultado. Mas eu não podia, né? Então, eu tinha ganhado o shampoo e condicionador da Ela Usa e comprei na Ela Usa a máscara. Então, assim, uma coisa maravilhosa, gente. Incrível. Quem não viu a resenha, assista. Porque, realmente, é uma máscara, assim, surpreendente. É uma máscara que você encontra, inclusive, em farmácias. Por um valor, claro, que mais alto do que o que vende na Ela Usa. Mas você encontra também, tá? Então, é uma máscara que vem aqui com a planta da ressurreição. É uma máscara que vem com a tecnologia que não se inscreve na fórmula. Ela realmente não é liberada. Mas vocês lembram que eu falei. Usa os produtos, né? Para o verão, né? Então, a parafina líquida, a mineral, ajuda muito a cobrir nosso cabelo. A formar uma capa protetora. Então, um cabelo que tá com grau de dano 3. Por exemplo, tu tem descoloração. Então, coloração. O teu cabelo já vive na alta porosada. Tu vai para a água do mar e da piscina. O que é que vai acontecer? Vai piorar o estado desse cabelo, né? Então, ele acaba indo para um dano grau 3. Se você só faz porosiva na sua vida, você, naturalmente, vai ter um dano grau 3. Mesmo que você não perceba. Porque tá com salamento e você não percebe, né? Mas, então, o cabelo que se expôs, assim, a esse tipo de dano, realmente precisa de uma máscara mais profissional. Então, essa aqui é simplesmente maravilhosa, gente. Eu estou apaixonada aqui. Não só pelo cheiro, mas também pelo efeito que dá no cabelo. Assim, são 5 minutos mágicos. Colocou ela na toca, os 5 minutos vai deixar o teu cabelo bem cheinho. Mas, assim, cheio que eu falo é um cabelo organizado. Não é um cabelo afuasado, não. Vocês percebem. Vocês sabem que eu sou a rainha do frizz. Mas, meu cabelo tá aqui firme e forte, lindo e maravilhoso, né? Simplesmente apaixonada. E uma quinta máscara aqui que eu trouxe, assim, como realmente uma máscara. Pra quem não gosta de ter vários produtos, né? Pra quem só quer um produto. Então, você que volta da praia e faz, e agora? O que é que meu cabelo está precisando? Eu sei lá o que é que meu cabelo está precisando. Me socorre. Então, cronograma capilar, fusão nos ativos da MaxBlend. Maravilhosa, gente. O cabelo fica um espetáculo. Tanto seco natural, quanto escovado. Então, assim, se você tá procurando, realmente, um efeito de tratamento, brilho. Esse efeito, assim, de trazer um encorpamento pro fio, sem deixar enrijecido. Você vai encontrar nessa máscara. O cheiro é aquele cheiro bem tropical. Maravilhoso. Uma máscara de um quilo, que custa menos de 50 reais, gente. Vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Eu digo pra vocês que se eu não tivesse recebido esse produto aqui, realmente, assim, eu não teria atinado pra ele. Mas, realmente, assim, eu fiquei muito surpresa. Você sabe, assim, que quando eu não gosto do produto, eu falo mesmo. Mas esse aqui, vocês viram, né? Minha resenha. Viram o meu cabelo. Que espetáculo de cabelo. Então, realmente, eu amei demais essa máscara. Então, fica a dica pra você aí que não quer ter vários produtos. Você só quer ter tudo em um. Então, usa esse produto aqui uma vez por semana, que você vai amar. É uma máscara, assim, que ela é tão forte, mas tão forte, que você pode usar até ela como um condicionador. Porque ela traz esse efeito de muita maleabilidade. Então, vamos supor, assim, você voltou da praia, você usa ela. E aí, no outro dia, que você for lavar seu cabelo, daí é dois dias, três dias, não sei quanto você lava. Mas, na próxima vez, você deixa um tempo de pausa menor, né? O tempo de pausa dela, assim, uns 10, 15 minutos. Deixa aí cinco minutos, né? Então, ela já vai dar um efeito também maravilhoso de maleabilidade. Sem trazer efeito de peso. Então, essas máscaras aqui são todas incríveis, gente. Qualquer uma que você for, você vai amar. Então, eu trouxe aqui a opção baratinha, desde uma máscara de 30 reais, uma máscara de quilão, de menos de 50 reais, até um produto de 80, um produto de 100, tá certo? Então, fica aí de dica pra vocês. Já me conta aqui nos comentários quais são as máscaras que você gosta de levar pra um hotel, pra uma pousada, quando você tá de férias, aí no verão, tá? Que eu vou amar saber. Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreva no meu canal, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Muito obrigada por assistir mais um, gente. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!